Um excelente dia a todos. Como de costume, gostaria de orar com vocês, colocar diante do Senhor o tempo que nós teremos aqui. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos ao Senhor por essa manhã que o Senhor nos concede. Somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de, como igreja, estudarmos a sistematização da palavra do Senhor, as doutrinas que o Senhor nos concedeu. Nós somos gratos por isso, porque isso nos dá solidez, vida, autoridade e condições de caminhar com segurança. Pedimos ao Pai que ao longo dessa aula o Senhor nos conceda uma boa disposição mental para que sejamos capazes de compreender tudo quanto for exposto. Te louvamos, somos gratos em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, pessoal. Chegamos hoje na metade do nosso curso. Quando estudaremos mais uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo, na área da teologia sistemática, que denomina-se pneumatologia. Pneuma é uma palavra no grego para se referir a sopro, respiração, mas também ao Espírito, à alma e, nesse sentido, pneumatologia como estudo do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, do Espírito de Deus. A estrutura dessa aula é bastante semelhante à estrutura da nossa aula anterior. Na primeira parte dela, nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. Lembrando que, quando nós falamos de pessoa, nós não estamos falando de ser humano, mas sim daquele que não possui uma impessoalidade, ou seja, não é uma energia, uma força, não é algo inanimado ou coisa assim como uma pedra, mas efetivamente alguém capaz de se relacionar. Esse é o conceito de pessoalidade. E ali vamos estudar um pouco sobre a divindade do Espírito do Senhor e a pessoalidade do Espírito do Senhor. Na segunda parte dessa aula, nós vamos estudar três aspectos da obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é muito ampla. E nesse curso de teologia sistemática, algumas coisas nós estamos falando dentro das próprias áreas. Então vocês vão ver, quando a gente chegar em soteriologia, boa parte dos assuntos a gente já vai ter lidado nas aulas anteriores. Nós vamos então focar aqui na obra do Espírito, na regeneração dos crentes, na regeneração do pecador para que se creia. A obra do Espírito no que diz respeito ao batismo com o Espírito, a habitação e as bênçãos decorrentes disso. E por fim, nós vamos estudar um pouco sobre os dons espirituais, algo que é matéria de certa divisão, ao menos em termos de tradição, no que diz respeito ao contexto da fé cristã. Então vamos lá, pessoal. Primeira parte da nossa aula, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito de Deus que em nós habita. Quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, inclusive da sua obra também, antes de tudo é preciso considerar que quando olhamos para a Escritura Antigo e Novo Testamento, nós percebemos uma mudança na forma como o Espírito Santo é apresentado e na forma como ele se relaciona com o povo de Deus. Isso não significa que no Antigo Testamento é um Espírito e no Novo é outro, de forma alguma, mas significa sim que naquilo que em outro momento eu já comentei com vocês, que no progresso da revelação, que no progresso e no processo de Deus se fazer conhecido, no Antigo Testamento nós víamos uma expressão do Espírito Santo que no Novo Testamento ganha uma nuance de maior plenitude, especialmente com o cumprimento de profecias, especialmente Joel capítulo 2. Espírito Santo no Antigo Testamento. Certos aspectos da obra do Espírito Santo sempre estiveram presentes em ação no meio do povo. No entanto, alguns outros somente se fizeram presentes no Novo Testamento. Importante dizer, tá gente, tem debates nessa área aqui. Existem algumas pessoas que veem uma descontinuidade muito grande na obra do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Por outro lado, tem gente que vê uma continuidade muito grande. Você vai ter pessoas que vão dizer, não, no Antigo Testamento você tem a habitação do Espírito, você tem dons espirituais, você tem o selo, tudo aquilo que tem no Novo tem no Antigo. Isso aqui vai ser mais comum de se identificar dentro de algumas tradições no contexto mais presbiteriano, reformado, no entanto, não necessariamente. Em primeiro lugar, nós vemos o Espírito Santo logo no começo das Escrituras, em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 2, relacionado à criação do mundo. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Antigo Testamento, de modo geral, se refere ao Espírito do Senhor como Espírito somente, Espírito de Deus. Ele dificilmente, na verdade, não me recordo se utiliza a expressão Espírito Santo, mas Espírito de Deus ou Espírito do Senhor são as expressões mais comuns de serem encontradas no Antigo Testamento. Ele está presente na criação. A imagem do Espírito pairando sobre as águas e águas primordiais é algo extremamente comum na literatura e no pensamento do Antigo Oriente Médio. A imagem dele como pairando, como que chocando e preparando o mundo para ser criado. Pai, Filho e Espírito Santo são apresentados na Escritura como relacionados à obra da criação, o que implica, por si só, também em um atributo de divindade. Ele é apresentado no Antigo Testamento orientando o povo de Deus no deserto. Neemias, capítulo 9, versículo 20, diz Deste o teu bom Espírito. Bom Espírito também é uma designação. Alguns profetas do Antigo Testamento utilizam a expressão bom e Espírito para se referir ao Espírito do Senhor. Deste o teu bom Espírito para instruí-lo. Não retiveste o teu maná que os alimentava e deste água para matar a sede. Então, o Espírito do Senhor se encontrava no meio do povo ao longo daquela travessia, daquela longa travessia através do deserto. Ele orientava o povo, ele capacitava o povo. Ainda que não estivesse na plena manifestação do Novo Testamento, na habitação no meio do povo de Deus, ele estava presente, ele instruía. Ezequiel serve como exemplo, mas os profetas como um todo demonstram que o Espírito de Deus é que inspirava a profecia. Logo no começo do livro de Ezequiel, ele diz, na visão que ele teve, Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvia aquele que me falava. Olha a linguagem bastante semelhante à ideia do Novo Testamento. Então, Ezequiel desfrutou de uma habitação do Espírito. Foram todos os indivíduos do Antigo Testamento? Não. Mas os profetas são demonstrados como habitados pelo Espírito Santo e ainda outros indivíduos são apresentados também nessa condição. Isaías apresenta uma expectativa de renovação em torno da obra do Espírito. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil, o campo fértil pareça uma floresta. Então, veja, ele olha para uma realidade futura em que o Espírito de Deus seria derramado. E essa realidade futura tem como consequência final uma restauração, uma renovação de toda a Terra. Mas essa habitação, mesmo no Antigo Testamento, ela é real e poderia ser temporária. Por exemplo, no contexto da construção do tabernáculo, Bezalel é descrito como tendo sido cheio do Espírito, habitado pelo Espírito, de modo a executar obra de manufatura, de arte, de construção. Então, a construção do tabernáculo foi feita no poder do Espírito e o que o Espírito fez foi potencializar características humanas para que aquela obra tivesse efetivamente as características, a aparência, a função que Deus determinou. Saúl é demonstrado como habitado pelo Espírito de Deus, profetizando, inclusive, no contexto da sua unção. Mas tão logo ele se afasta do Senhor, o Espírito se afasta dele. Balaão também recebe o Espírito de Deus de forma temporária, profetiza, fala com a autoridade de Deus e logo em seguida ele já não tem mais essa habitação contínua. Esses são alguns exemplos, mas ao longo da sua leitura do Antigo Testamento, você percebe juízes que efetivamente foram habitados e depois não foram mais, mas que o Espírito estava presente, o Espírito estava atuante, ele estava capacitando, direcionando, dando poder. E você percebe na vida de alguns indivíduos do Antigo Testamento uma habitação mais contínua, também não permanente. Poderia ser perdida, poderia ser separada, uma vez que a habitação do Senhor, e essa é a grande mudança teológica, tá pessoal? No Antigo Testamento, o conceito de habitação se encontra no tabernáculo e no templo. É ali que Deus habita. E anteriormente há isso no monte. Onde que Deus habita, se você perguntasse a alguém naquela época? Em primeiro lugar, essa pessoa diria que Deus não pode ser contido, Ele é infinito, mas que Ele se faz presente no meio do seu povo, por meio do templo, do tabernáculo, do monte, ao longo do progresso da revelação, finalizando no templo, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a igreja é o templo de Deus. A reunião dos crentes individualmente, cada crente como santuário do Senhor. Essa é a grande virada de chave teológica, de que aquela habitação era um tipo da habitação que o Espírito opera nos dias de hoje. Mas ela é identificada por mais tempo. Em José, nós vemos a habitação do Espírito concedendo profecia, inteligência. Em Josué, o Espírito vem de modo a dar a ele capacidade para liderar o povo de Deus. Sabe o que é interessante nessas expressões de habitação do Espírito no Antigo Testamento? Porque ela mostra coisas que Deus faz através da sua habitação, capacidades que o Espírito pode conceder, que com frequência nós ignoramos na nossa própria vida. Quando alguém fala hoje em dia de alguém habitado pelo Espírito, normalmente a gente pensa ou na esfera da santificação ou na esfera, talvez no meio mais pentecostal, de uma experiência mística, alguma coisa assim. Mas veja a diversidade de expressões que a presença do Espírito Santo na vida de um indivíduo é capaz de promover. Você percebe os 70 anciãos que Moisés designa para auxiliá-lo na obra da liderança do povo, o Espírito concede sabedoria. Com Otoniel, Gideão e ainda outros indivíduos, o Espírito concede poder para a batalha. Com uma quantidade pequena de indivíduos, eles são capazes de derrotar grandes exércitos. Sansão, o Espírito lhe concede força física, que é perdida à medida que ele viola os seus votos de Nazireu. com Davi a unção real, compondo os salmos, liderando o povo de Deus, sendo o tipo mais expressivo da messianidade prometida, do rei davídico, efetivamente. Aí faz sentido a gente ver Davi olhando, por exemplo, para a vida de Saúl e orando nos salmos, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Essa é uma oração que não cabe ao crente hoje, como nós veremos, mas que ele, na condição de aliança e momento da história da revelação que ele se encontrava, ele tinha um precedente de um rei que foi habitado pelo Espírito, profetizou, liderou, mas que perdeu isso pela incredulidade, perdeu isso pela violação da aliança. E agora Davi se vê na condição de pecar contra o Senhor e imediatamente ele pensa, o Senhor vai tirar de mim, se ele tirar de mim, o que vai ser de mim. Então veja como essa dinâmica funciona. John Stott, seu excelente livro dos anos 70 e ainda muito atual, Batismo e Plenitude do Espírito, ele diz, no Antigo Testamento, apesar de todos os crentes serem realmente regenerados, o Espírito Santo vinha sobre pessoas especiais para ministérios especiais em épocas especiais. Então qual é a condição dessa atuação? Veja que ele já colocou, eles eram realmente regenerados. Se você procurar, isso aqui é uma inferência teológica, se você procurar a obra de regeneração no Antigo Testamento, olha, vai ter que ter trabalho para encontrar isso daqui. No entanto, o que a revelação do Novo Testamento apresenta, como nós veremos mais adiante? De que um indivíduo, sem a obra da regeneração, ele é incapaz de ter um relacionamento com Deus. Ele é incapaz de conhecer as verdades espirituais. De modo que essa obra do Espírito, que é revelada no Novo Testamento, é necessária no Antigo Testamento. De modo que se infere que, ainda que não esteja claramente revelada, ela é presente e clareada, demonstrada com maior convicção no Novo Testamento. Está claro isso? Tem coisas que estão claras, tem coisas que não estão claras. Essa é uma que não está clara, mas que, por inferência teológica, é necessária. Mas a habitação, ele vinha dentro de um propósito específico, durante um tempo, para cumprir uma missão. João 14, 17, Jesus diz, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Meus irmãos, à medida que você adquire essa compreensão do progresso da revelação, isso é uma das coisas mais importantes para você interpretar corretamente as Escrituras. Quando a gente olha para os Evangelhos e Atos, nós vemos um momento de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nesse momento de transição, em João 14, 17, Jesus como que demonstra as duas realidades no mesmo cenário. Ele agora, Ele vive com vocês, como nós vimos. Ele instrui o povo, Ele direciona o povo, Ele habita com propósitos específicos, Ele está ali. Mas vai chegar uma realidade em que Ele estará em vocês. E essa realidade, Jesus ensina, aconteceria através da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, à medida em que o pai e o filho enviariam o outro Consolador para habitar no meio do povo de Deus. Então, essa é a grande mudança entre os testamentos. O cenário de habitação e experimentação do Espírito entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas, seja no Antigo ou seja no Novo Testamento, o Espírito de Deus sempre foi reconhecido como uma pessoa. Não como um poder, não como um fantasminha etéreo, uma coisa que você não consegue muito bem discernir. E é importante deixar isso claro, meus irmãos, porque ainda hoje, em primeiro lugar, há entendimentos populares em torno do Espírito de Deus de entendê-lo somente como um poder ou coisa assim e há doutrinas sistematizadas. Se você fizer o retorno para voltar para Zeferina, você vai passar em frente a um salão do reino das testemunhas de Jeová. Se você chegar para eles e perguntar sobre quem é o Espírito Santo, eles vão te falar que é o poder de Deus, o agente que Deus usa para poder realizar a sua obra. O que, numa teologia ortodoxa, seria o que nós chamamos de providência, a ação divina de Deus no processo de executar a sua soberania. Mas para eles, não. O Espírito Santo de Deus é meramente um poder de Deus e efetivamente não é o que as Escrituras revelam. O Espírito é uma das pessoas da Trindade, da mesma substância do Pai e do Filho, já nos familiarizamos com essa linguagem na aula de Trindade, possuindo todas as prerrogativas e atributos de Deus. Quando eu falo todas as prerrogativas e atributos de Deus, isso significa, inclusive, que você pode orar ao Espírito e adorar o Espírito. Isso não é comum nas Escrituras, mas não é proibido nas Escrituras. Por conta da economia da Trindade, a relação dos crentes com Deus normalmente se dá à medida em que oramos ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito. se você olha o Novo Testamento, com muita dificuldade você vai encontrar qualquer tipo de adoração ou oração ao Espírito e você vai encontrar com dificuldade após a ascensão de Cristo oração para Jesus. A gente tem, por exemplo, Estevão apedrejado, vendo Jesus antes da morte, falando com ele, mas de modo geral é algo bem comum. De modo geral a estrutura é essa. Os crentes oram ao Pai por meio da obra do Filho, no poder do Espírito Santo que intercede por nós, que nos ajuda nas nossas fraquezas, mas nós podemos, uma vez que as três pessoas da trindade são Deus, nós podemos orar a qualquer uma delas, nós podemos adorar a qualquer uma delas e inclusive a história da igreja é marcada por expressões maravilhosas de adoração e serviço enfatizando cada uma das pessoas da trindade. Mas o Espírito Santo é demonstrado como tendo onisciência. 1 Coríntios, capítulo 2, 10 a 11 nos diz que o Espírito ele sonda todas as coisas até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Meus irmãos, quem consegue sondar o mais profundo do infinito? Quem consegue sondar o mais profundo desse Deus imenso se não o próprio Deus? Somente aquele cuja mente poderia ter a mesma dimensão da mente divina seria capaz de sondar as profundidades de um Deus eterno e infinito. E a própria ação de sondar, pensar, conhecer, não somente enfatiza a divindade, como também enfatiza pessoalidade, um poder, uma energia, não é capaz de fazer isso. Jó 33, 4 diz que o Espírito de Deus me fez o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Sopro e Espírito é a mesma palavra no hebraico ruá, de modo que em dados momentos ele é identificado somente como respiração ou vento e em outros como de fato o Espírito de Deus. Em Jó 33, 4 especialmente aqui quem lembra do curso de Salmos você tem um paralelismo o Espírito de Deus o sopro do Todo-Poderoso me fez, me dá vida, um paralelismo sinônimo acontecendo mas veja o sopro de El Shaddai o sopro do Todo-Poderoso o Espírito do Todo-Poderoso a onipotência caracteriza o Espírito de Deus. Ele também é onipresente o salmista no Salmo 139 nos diz para onde eu poderia escapar do teu Espírito para onde poderia fugir da sua presença aqui um recorte do Salmo mas certamente muitos de vocês já o tem em mente eu posso ir para tal lugar eu posso subir eu posso descer para onde eu for o Senhor está ali e a ênfase do Salmo 139 é o Espírito do Senhor não há lugar que esse Espírito efetivamente não perpasse não se encontre com o crente Hebreus 9 14 nos diz que o Espírito é eterno a obra que efetivamente nos foi beneficiada foi pelo Espírito eterno eternidade é característica divina a obra do Evangelho nos faz participantes da vida eterna à medida que na imortalidade que recebemos no novo corpo no corpo da ressurreição associados à vida de Deus nós desfrutamos disso no entanto eternidade em um contexto temporal somente Deus é eterno somente Deus não teve um começo somente Deus efetivamente habita desde toda a história Ele criou todas as coisas e o Espírito de Deus é eterno Ele regenera o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo só Deus é capaz de fazer isso a obra de regeneração no novo testamento é demonstrada como uma ação do Pai e do Espírito isso por si só essa associação do Espírito com o Pai assim como a associação de Jesus com o Pai demonstra a divindade de Cristo a associação do Espírito com o Pai ressalta a característica divina que Ele possui segundo a Pedro nos mostra que a profecia ela não teve origem humana mas foi o Espírito Santo que impeliu supervisionou direcionou conduziu esses homens como vimos em bibliologia para produzirem o texto sagrado isso se dá de tal forma meus irmãos que eventualmente você tem textos que são intercambiáveis atos 5 3 a 4 na condenação de Ananias e Safira Pedro diz vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus porque vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus e no final do texto ele diz você não mentiu aos homens mas sim a Deus então veja ele não está dizendo vocês mentiram ao poder de Deus vocês mentiram para Deus ao mentirem para o Espírito Santo de Deus vocês mentiram para Deus uma das características mais marcantes da compreensão da igreja primitiva de que aquele Espírito que desceu sobre eles que habitava neles e que eles desfrutavam como igreja era o Espírito de Javé do Antigo Testamento é a forma como eles citam as profecias do Antigo Testamento então olhe por exemplo a relação entre Hebreus 10, 15, 16 e Jeremias 31, 33 Jeremias 31, 33 aqui a profecia da Nova Aliança nós temos declara o Senhor é o Senhor quem diz em Hebreus ao lidar com esse texto olha o que o autor de Hebreus diz o Espírito nos testifica a respeito primeiro ele diz então ao ler Jeremias o autor de Hebreus identifica que o Senhor Adonai e Havé o Senhor do Antigo Testamento é o Espírito que nos testifica no Novo Testamento o mesmo ocorre em Atos capítulo 28 e Isaías capítulo 6 em Atos capítulo 8 capítulo 28 versículos 25 e 26 a palavra de Deus diz bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías Isaías nós temos o que? então ouvi a voz do Senhor quem que está falando em Isaías? e Havé Lucas em Atos está registrando o Espírito Santo efetivamente que falou aos antepassados o Espírito Santo que deu essa direção isso acontece em outros momentos da escritura eles intercambiam efetivamente essas pessoas sem qualquer tipo de constrangimento a grande comissão enfatiza a obra do Pai do Filho e do Espírito Santo essa linguagem tríplice inclusive colocar os nomes ao lado dessa forma demonstra uma relação existente uma distinção existente entre essas pessoas Pai Filho e Espírito é assim que vão ser batizados não somente isso mas a estrutura de bênção a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês tudo isso meus irmãos enfatizam que o Espírito Santo é Deus que o Espírito Santo não é um distinto de Deus mas efetivamente que ele é Deus autêntica pessoa da Trindade Santa mas ele não somente é Deus ele não somente é uma das pessoas divinas como todos os como todas as demais pessoas da Trindade ele é também uma pessoa o Espírito Santo não é uma energia ou poder mas sim uma pessoa capaz de se relacionar intratrinitariamente e com o universo criado o que isso significa dizer ele é uma pessoa que se relaciona com o Pai e com o Filho desde a eternidade e ele é uma pessoa que se relaciona conosco que se relaciona com o mundo que Deus criou onde nós vemos a pessoalidade o Espírito Santo de Deus tem opinião em Atos 15 e 28 a Bíblia diz pareceu bem a nós e ao Espírito do Senhor então ele tem algo a dizer ele tem vontade em 1 Coríntios 12 a Bíblia diz que ele distribui os dons conforme a sua vontade ele se entristece com o pecado dos crentes ele pode ser alvo de mentira como nós vimos ele pode ser resistido Atos diz vocês resistem sempre ao Espírito ele pode ser blasfemado Jesus fala que a blasfêmia contra o Filho vai ser perdoada mas a contra o Espírito não ele intercede pelos crentes pronuncia palavras em favor de nós ele convence o pecador executa uma obra misteriosa interior nele ele tem ciúmes Tiago diz vocês não sabem que o Espírito que habita em nós tem ciúmes tem zelo disputa contra as paixões do nosso coração que energia faz isso que poder faz isso isso é característica de pessoalidade mas algo bastante interessante nesse aspecto também que é uma questão léxica apesar de no português hoje em dia o pessoal está discutindo as questões de gênero neutro o elo essas coisas assim não com essa mesma tônica mas o grego tem gênero neutro você tem as palavras que são masculinas femininas e aquelas que são neutras e pneuma é uma palavra neutra no entanto com frequência ao se referir ao Espírito de Deus intencionalmente eles não estão fazendo isso errado o autor bíblico faz uma concordância lexicamente incorreta ele usa um pronome masculino masculino em concordância com uma palavra de gênero neutro então o normal seria pronome neutro com palavra neutra a ideia de você usar masculino e feminino visa justamente você enfatizar a pessoalidade porque neutro com muito maior frequência vai ser coisas objetos talvez animais inclusive um poder mas efetivamente eles preferem escrever de um jeito que a concordância léxica não funcione mas que a teologia seja preservada está claro isso? não somente isso mas Jesus em João 14 nos diz eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre o espírito da verdade a palavra aqui no original para outro é alos e alos traz a expectativa de um que é diferente quantitativamente no geral em se falando mas não qualitativamente é igual em essência é outro do mesmo tipo se a ideia fosse colocar um outro que é absolutamente diferente a palavra a ser utilizada seria héteros mas ao usar alos Jesus está dizendo Deus vai mandar outro que nem eu o outro consolador que Deus vai mandar é uma pessoa como eu é Deus como eu consola que nem eu tem autoridade que eu tenho ajo como eu ajo efetivamente a imagem que Jesus coloca é de que aquele que ele envia é absolutamente suficiente porque é como ele é e isso também é uma evidência poderosa do novo testamento para a obra da trindade vou passar a falar agora na verdade para a obra não para a realidade da trindade vou começar a falar agora meus irmãos da obra do espírito santo antes de eu virar para esse bloco alguém gostaria de colocar alguma pergunta sobre a pessoa do espírito santo ok a obra do espírito santo a sua atuação na vida dos crentes como efetivamente eu você nesse momento da história da revelação nesse momento do povo tão significativo do povo de Deus como que o espírito santo efetivamente age em primeiro lugar a obra da regeneração regeneração meus irmãos é a ação divina em conceder nova vida espiritual capacitando o indivíduo a responder com fé a exposição do evangelho essa definição por si só ela já está assumindo posição num debate que debate é esse o que acontece primeiro a regeneração ou a fé eu preciso crer para ser regenerado ou eu sou regenerado para que eu creia esse é um debate grande mas como nós veremos com maior propriedade em sua triologia a bíblia com frequência sobrepõe esse tipo de coisa de modo que em alguns momentos a escritura vai dar a entender outra uma coisa e em outros momentos vai dar a entender outra coisa isso não significa uma contradição significa sim que quando Deus age na vida daquele pecador na intenção de salvá-lo uma série de coisas acontecem dezenas de coisas acontecem e elas acontecem como obra de um único e mesmo Deus de modo que é praticamente impossível tentar elencar temporalmente numa ordem de salutes como é o termo uma ordem de salvação aquilo que Deus está fazendo mas sim em termos técnicos e considerando a exegese bíblica e a coerência teológica faz mais sentido entender a regeneração como uma das primeiras coisas que Deus efetua no pecador de modo que esse indivíduo seja capaz de crer João capítulo 3 versículo 5 naquele clássico diálogo de Jesus com Nicodemus o Senhor Jesus diz a ele digo-lhe a verdade ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito então antes de eu entrar no reino de Deus antes das realidades do reino de Deus se fazerem presentes na minha vida eu preciso nascer da água e do espírito o sentido de nascer do espírito é a regeneração é muito claro de entender dessa forma o sentido de nascer da água é muito disputado porque não é claro Jesus não fala olha nascer da água é isso então é muito disputado de modo que por mais que boas opiniões existam é difícil bater um martelo mas aparentemente o que Jesus está colocando é que as duas realidades nascer da água e do espírito são fruto da obra regeneradora que Deus está operando inserindo esse crente no seu reino em João capítulo 1 no capítulo anterior dois capítulos anteriores Jesus diz aos que receberam aos que creram em seu nome deles o direito de se tornarem filhos de Deus os quais esses que fizeram isso eles não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus então veja Jesus ensina que há um nascimento e esse nascimento não é fruto da sua vontade olha a profundidade disso meus irmãos Deus diz que há um nascimento que não é fruto da vontade do ser humano esse nascimento é fruto da vontade de Deus Deus foi até aquele indivíduo injetou vida naquele indivíduo trouxe esse indivíduo de um cenário de morte separação alienação a Deus e a quem ele é como nós veremos mais a frente na doutrina do pecado de completa depravação e afastamento da pessoa da verdade da graça divina para esse indivíduo que sozinho entregue a si mesmo era absolutamente incapaz de resolver a sua condição diante de Deus Deus deu o primeiro passo nenhum de nós seria capaz de dar esse primeiro passo em direção ao Senhor ele deu esse primeiro passo ele nos amou primeiro ele foi até nós e deu vida fez nascer de Deus Efésios 2 4 nos diz que deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões quando não tínhamos qualquer coisa para oferecer ao Senhor quando não tínhamos nem qualquer capacidade de orar de nos relacionar com Deus quando estávamos completamente alheios ele nos deu vida ele nos regenerou em 1 João há uma relação muito interessante entre o nascer de Deus o ser regenerado e aquilo que passa a caracterizar a sua vida então por exemplo em 1 João capítulo 2 versículo 29 a Bíblia diz se sabeis que ele é justo reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele então o que a Bíblia está dizendo que todo o que é nascido de Deus só termina esse bloco e libero pessoal todo o que é nascido de Deus pratica a justiça nenhum crente vai dizer que aquele que nasceu de Deus precisou praticar a justiça para ser regenerado novamente todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado pois o que permanece nele é a divina semente ora esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus então uma vida de santidade como fruto de ter nascido de Deus 1 João 4 7 amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus conhece a Deus então por ter sido regenerado esse indivíduo age dessa forma então quem nasceu de Deus pratica a justiça não vive no pecado permanece a divina semente ama o próximo mas olha o que 1 João também diz todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido a menos que a gente diga em todos os versículos anteriores que tudo aquilo ali é necessário acontecer praticar a justiça viver na prática do pecado não viver na prática do pecado permanecer amar ao próximo a menos que a gente diga que essas coisas são necessárias para ser regenerado e aí a gente vai usar o mesmo critério aqui e vai dizer que não eu preciso crer para ser regenerado mas se a gente adota ao mesmo princípio hermenêutico que a gente usou em João nos outros 3 versículos para dizer porque eu fui regenerado eu pratico tudo isso eu preciso dizer também que porque eu nasci de novo eu crie porque efetivamente Deus me deu vida eu crie depois do intervalo a gente explora um pouco mais isso e seguimos sobre essa obra regeneradora do Espírito de Deus muito bem então até aqui avançamos que a regeneração é uma obra do Espírito Santo que atua na vida do pecador que está absolutamente morto e alheio a Deus e dá vida para esse ser humano e uma das características dessa vida que ele recebe é que ele vê o reino de Deus e à medida que ele vê o reino de Deus ele recebe o dom da fé e ele crê como nós exploraremos melhor em soteriologia em Atos 17, 14 nós vemos uma cena disso lembre que Atos ele está sempre narrando situações então a gente tem que tomar alguns cuidados de extrair algumas doutrinas no entanto as narrações podem demonstrar algumas doutrinas que foram fundamentadas em textos como epístolas e evangelhos então Atos 17, 14 fala da história de Lídia e a Bíblia diz uma das que ouviam a pregação era uma mulher temente a Deus chamada Lídia vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo então olha que interessante ela não precisou falar Senhor abre o meu coração para que eu entenda ninguém precisou abrir o coração dela não Deus tomou a iniciativa de ir até aquela mulher abrir o coração dela uma metáfora obviamente para trazer a capacidade de entender e a medida que o coração dela é aberto é aberto com propósito é aberto para atender a mensagem do Evangelho então uma das obras mais frequentes de se ver do Espírito de Deus é o seu lavar regenerador a obra de regenerar em alguns textos do Novo Testamento também é associada ao Pai no entanto com maior frequência o ensino escriturístico é de que o Espírito Santo é aquele que regenera o indivíduo dá vida para ele quando ele recebe essa vida ele crê ele dispensa fé por meio dessa fé ele se torna beneficiário da graça de Deus nessa graça ele é justificado adotado e todas as demais obras do Evangelho todas as demais obras da redenção em nossas vidas alguma pergunta sobre regeneração ok um outro aspecto necessário na vida de todo indivíduo que creu em Jesus Cristo e que é palco de certa disputa na história da igreja é o batismo com o Espírito Santo com o Espírito no Espírito isso não faz diferença algumas pessoas criam uma teologia em cima de tentar interpretar a preposição não faz o menor sentido a Bíblia utiliza sempre com a mesma linguagem então batismo com o Espírito Santo vou utilizar essa linguagem aqui mas como o ato do Espírito de Deus de inserir o crente no corpo de Cristo passando a habitar nele essa é a definição breve de batismo com o Espírito e aqui os que já ficam um tanto claro de que é um ato inicial na vida do crente o grande debate em torno do batismo com o Espírito é se ele é uma experiência que é inicial na vida cristã e no qual o crente não tem controle ou seja da mesma forma que ele não pode se regenerar ele não pode se batizar com o Espírito ou ele não pode buscar o Espírito no sentido de ser por ele batizado ou se não se o batismo com o Espírito é uma segunda bênção um segundo derramamento de graça diferente das outras atuações e que deve ser buscado pelos crentes para que então esse crente receba poder receba dons e possa servir a Deus com excelência a primeira perspectiva é aquela que é identificada ao longo da história da igreja e que caracteriza por exemplo uma igreja como a nossa a segunda perspectiva é identificada em igrejas pentecostais que identificam o batismo com o Espírito Santo o grande distintivo digamos assim teológico a experiência que deve ser buscada pelo indivíduo e a evidência que esse batismo com o Espírito Santo aconteceu o sinal que essa pessoa foi batizada com o Espírito é que ela fala em línguas estranhas então essa seria a grande diferença Jesus ele nos diz que batiza que na verdade ele diz eu os desculpa João Batista nos diz eu os batizo com água para arrependimento mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias e os batizará com o Espírito Santo e com fogo então olhando para esse texto inclusive alguns mostram duas experiências diferentes de batismo com o Espírito esse Espírito que vai vir ele vai batizar Jesus vai dar esse Espírito mas ele também vai ter um batismo de fogo aquela coisa do fogo que está sempre presente quando você está lidando mais com esse tipo de perspectiva então vai ter um batismo de fogo e fogo nas escrituras eventualmente está relacionado a Deus a sarça que não pega fogo a sarça ardente a coluna de fogo no deserto então existe sim um símbolo de fogo associado a Deus em Atos 2 nós vemos línguas como que de fogo no entanto com maior frequência o fogo nas escrituras é um símbolo do juízo de Deus em Mateus capítulo 3 basta a gente olhar os versículos anteriores e o subsequente que nós identificamos que o ensino de João o ensino que está sendo colocado aqui é efetivamente não uma imagem de dois batismos no Espírito mas sim um batismo de inserção na vida e um batismo de inserção no juízo o machado já está posto à raiz toda árvore que não der ao fruto será cortado e lançado ao fogo aí João diz ele vai mandar o Espírito e ele vai batizar com o Espírito Santo e ele vai batizar com fogo batizar é o que? mergulhar inserir na esfera ele vai inserir na esfera das realidades espirituais e ele vai inserir na esfera do juízo ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira juntando seu trigo no celeiro mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga então o ensino aqui não são de dois batismos não são de duas experimentações com o Espírito no sentido benéfico mas sim de que à medida que o Messias vem como o Senhor Jesus disse ele vem para trazer espada ele vem para dividir ele vem para pontuar com muita clareza essa gente está debaixo de juízo essa gente escapou da ira quando o filho do homem vier na sua glória com seus anjos ele separará as ovelhas dos bodes ele inseriu mergulhou determinadas pessoas na influência esfera do Espírito e ele vai mergulhar e inserir outras pessoas numa esfera de juízo esse é um ensino que o Senhor Jesus traz que João traz que o Evangelho traz com a perspectiva pentecostal então o batismo com o Espírito é uma experiência posterior à salvação que deve ser buscada pelo crente de modo que nem todo crente é batizado no Espírito então você tem na igreja os crentes que são batizados e que falam em línguas e os crentes que não são batizados os discípulos de Jesus a evidência é essa já comentei os discípulos de Jesus já haviam recebido o Espírito antes do Pentecostes então lá em João 20 a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito e no livro de Atos nós vemos diversos grupos de crentes que ainda não possuíam o Espírito de Deus e aí o Evangelho chega ali ou então algum apóstolo chega ali e aquelas pessoas já tinham crido mas elas não tinham o Espírito aí impõe a mão recebe o Espírito fala em línguas aí olha pra isso e diz essa é a praxis da operação do Espírito e da fé cristã vamos explorar um pouco mais isso primeiro Atos 2 1 a 4 é o texto da descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes conforme Jesus havia ordenado a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte não significa que ventou forte como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estava assentado e viram o que parecia línguas de fogo também não diz que era de fogo e nem que era línguas só discerniu aquela imagem dessa forma que se separaram e pousaram sobre cada um deles nesse momento todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava nesse momento de Atos 2 inclusive Pedro vai logo a seguir ler o texto de Joel capítulo 2 sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne a experiência do povo de Deus que não era sacerdote que não era nada mas desfrutando da habitação de Deus e ele vai dizer isso que está acontecendo isso está acontecendo por causa de Jesus aquele sermão maravilhoso que termina com 3 mil convertidos e nesse cenário eles recebem poder é um momento distintivo de separação entre os testamentos agora Deus habita nos crentes ele não está mais no templo inclusive a cortina do templo se rasgou na morte de Cristo ele não está mais lá ele está no meio do povo ele está habitando no povo aí o texto de Atos continua em primeiro lugar à medida que esses indivíduos vão viajando você encontra os samaritanos e a Bíblia diz que eles aceitaram a palavra de Deus e por conta disso enviaram Pedro e João mas o versículo 16 diz desculpa o versículo 15 diz que eles oraram para que eles recebessem o Espírito pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus apenas então esses samaritanos tinham crido mas não tinham sido batizados no Espírito e aí qual é a sequência? a mesma que foi colocado eles creram e pôs a mão e aí eles oraram em línguas foram batizados no Espírito em Atos 10 você tem os gentios a figura de Cornélio enquanto Pedro ainda estava pregando o Evangelho o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem e isso é conclusão para ele pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? eles receberam o Espírito como nós em Atos 19 você tem os discípulos de João eles chegam ali e os discípulos de João dizem que não tinham nem ouvido que existia o Espírito Santo vocês receberam o Espírito quanto creram? Espírito Santo? não sei não sei nem que existe que batismo vocês receberam? batismo de João aí Paulo esclarece o batismo de João foi um de arrependimento ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele isso é Jesus ouvindo isso eles foram batizados no nome do Senhor Jesus quando Paulo lhe impôs as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar então novamente a sequência o indivíduo creu não foi batizado um apóstolo chegou orou por ele impôs as mãos o Espírito desceu e eles falaram em línguas então quando você olha essas narrativas isso parece sugerir que é assim que a coisa acontece qual a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui meus irmãos quando a gente lê o livro de atos a gente precisa entender que nós estamos lendo uma pesquisa histórica a gente não está lendo uma crônica em que as coisas estão acontecendo imediatamente uma depois das outras esses quatro eventos que nós temos em atos 2 atos 8 atos 10 e atos 19 eles estão separados por um período de tempo que às vezes chega a bater mais de 10 anos então por exemplo vamos chamá-los aqui de petencoste que acontece dentro petencoste mesmo foi só o primeiro mas só nível didático como descida do espírito santo em atos 2 isso aconteceu aproximadamente em 33 depois de cristo eles encontram os samaritanos dois anos depois disso o episódio com cornélio que lucas registra vai acontecer entre 40 e 41 depois de cristo então aproximadamente seis anos depois do encontro com os samaritanos e quase dez anos após a festa de petencoste o encontro com os discípulos de joão é aproximadamente em 53 depois de cristo já nas viagens missionárias de paulo o que já está acontecendo 20 anos depois do petencoste judaico o que isso mostra para a gente isso mostra que lucas como historiador ele separou com um propósito quatro eventos um envolvendo os judeus samaritanos gentios e discípulos de joão esses quatro eventos não são sequenciais eles foram papapapapa não esses quatro eventos demonstram progresso esses quatro eventos demonstram a operação do espírito alcançando diferentes grupos então grupos que estavam separados em primeiro lugar nós temos os discípulos do petencoste e segundo nós temos os os samaritanos samaritanos que estão separados pelo juízo samaritanos que não se falam com os judeus samaritanos que o judeu nem entra no território deles eles são inimigos por conta da destruição da síria e da mistura de povos ali eles não se falam você tem os discípulos de joão que são separados pelo progresso da revelação até o messias vir esses indivíduos eles eram os mais atualizados em termos de progresso da revelação mas agora que o messias já veio a mensagem de joão ficou obsoleta porque o messias já veio e agora a história tem mais coisa eles estão separados por isso e você tem os gentios separados pela ausência pela ausência pactual por estarem fora do pacto fora do relacionamento com Deus em atos 2 o que acontece com o espírito de Deus ele cai sobre judeus ou majoritariamente judeus ou judeus gentios convertidos ao judaísmo mas ele cai sobre gente que está lá em Jerusalém que chegou para a festa do Pentecostes não sobre esses outros grupos não somente isso mas esses grupos com exceção dos discípulos de João eles são caracterizados por inimizade o que que Deus está fazendo quando diz assim eu vou derramar meu espírito sobre você mas você judeu que odeia samaritano o espírito vai vir sobre ele quando você colocar a mão na cabeça dele e reconhecer que o que você recebeu ele recebeu também o que ele está fazendo quando ele chega para o judeu e diz você judeu que chama de cachorro de porco aquele gentio o espírito de Deus eu fui lá eu regenerei ele creu o espírito vai descer quando você falar Pedro vai lá Pedro fez alguma coisa para Cornélio se converter enquanto ele falava Deus converteu mas ele falou você vai lá e você vai ver você vai ver que essa galera também está recebendo o que eu estou fazendo os discípulos de João eles não vão ficar alheios a isso eles fazem parte disso você vai ter que até lá de modo que progressivamente Lucas constrói ao longo desses três episódios quatro se contarmos o Peter e Costes a formação do corpo de Cristo pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito quer judeus quer gregos quer escravos quer livres e a todos nós foi dado beber de um único espírito Deus está pelo batismo com o espírito reconciliando os opositores e formando um corpo único marcado não pelas características étnicas não no seu momento no progresso da revelação mas na obra de Cristo no evangelho Atos como é característica de Atos não estabelece uma praxis do que tem que acontecer ele conta aquilo que aconteceu da mesma forma que Atos vai dizer que por onde Pedro passava sua sombra curava isso significa que agora sombra de indivíduos que tem vida com Deus curam não mas significa que isso aconteceu e se aconteceu pode acontecer mas não precisa como um texto que narra eventos o livro de Atos conta como as coisas aconteceram e efetivamente aqui Lucas está intencionalmente contando como Deus formou o corpo de Cristo como judeus passaram a celebrar a ceia do Senhor com gentios e com samaritanos esses eventos eles não eram recorrentes como a gente viu eles estavam separados por vários anos não era praxis da igreja medida que alguém cria o Espírito Santo vinha habitava sobre ele mas houve três momentos singulares com o propósito de reconciliação unificação e formação do corpo de Cristo 1 Coríntios 12 que é um texto normativo doutrinário ensinando sobre dons dentro do contexto o que ele diz todos nós fomos batizados a luz 1 Coríntios 12 significa dizer que se alguém não foi batizado esse indivíduo não é crente esse indivíduo não faz parte do corpo de Cristo o batismo com o Espírito pressupõe o momento em que essa pessoa faz parte da aliança desse momento em que o Espírito habita em nós e nós habitamos conjuntamente como corpo de Cristo é ele que faz isso é essa habitação que faz isso é ele que nos junta como ligas no corpo de Cristo que distribui os dons diversamente conforme a sua vontade para edificação desse corpo o batismo no Espírito então é a ação inicial do Espírito na vida do crente concedendo as bênçãos resultantes da segurança e comunhão com Deus como a união com Cristo habitação do Espírito selo do Espírito dons espirituais poder sobre o pecado e tantas outras coisas então veja se a pessoa não é batizada com o Espírito ela não tem essas realidades e isso é uma obra que Deus opera no entanto há uma experiência posterior com o Espírito Santo de Deus porque veja talvez alguém aqui tenha vindo de um ambiente pentecostal esteja lembrando da história e fala puxa mas eu busquei ao Senhor eu busquei o batismo com o Espírito e de repente em dado momento eu desfrutei de um poder diferente de uma capacidade para resistir ao pecado de um anseio profundo por evangelizar os perdidos os meus dons se tornaram mais patentes com maior excelência minha vida de oração e eu entendi que isso era o batismo com o Espírito há sim uma experiência posterior com o Espírito esse indivíduo que foi buscar o batismo com o Espírito normalmente o que ele fez ele passou a levar Deus a sério passou a jejuar ele levou o devocional dele a sério ele começou a evangelizar ele começou a ser firme com Deus a lutar de cara com seus pecados no poder do Espírito ele é frequente na sua igreja ele serve ao Senhor em ministérios ele adora o Senhor como o corpo de Cristo ele celebra a ceia do Senhor esse indivíduo vivendo essa vida com Deus sabe o que acontece ele começa a ser cheio do Espírito aquilo que historicamente se denomina a plenitude do Espírito e se embora todos nós tenhamos sido batizados no mesmo Espírito nem todos desfrutamos do poder desse Espírito da mesma forma em atos 6 2 a 4 para definir algumas pessoas que iam auxiliar os presbíteros eles tem que procurar escolham sete homens de bons testemunhos cheios do Espírito Santo e de sabedoria não é qualquer um no meio da comunidade aqueles que são cheios do Espírito em Efésios 5 18 a 20 a Bíblia diz não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito e qual é a consequência disso? a consequência disso é uma vida para a glória de Deus veja é possível ser cheio do Espírito e ser cheio do Espírito é ser cheio do caráter transformador de Jesus e das iniciativas empoderadoras de capacitação para o serviço do corpo de Cristo então eventualmente esse indivíduo buscando um batismo com o Espírito ele colhe uma experiência de vida genuína com Deus que ele chama de batismo com o Espírito mas que não é mas que efetivamente é uma experiência genuína de vida de desfrute da graça do poder e da beleza do Evangelho da mesma forma que é possível ser cheio é possível ser vazio 1ª Testão License 5,19 diz não apaguem o Espírito qual seria o exato oposto disso? esse indivíduo está alheio a experiência com o Espírito de Deus a influência do Espírito a confrontação contra o pecado ao uso dos seus dons ao serviço do corpo de Cristo a evangelização a proclamação do Evangelho a transformação pessoal esse indivíduo vai ficando cada vez mais carente dessa influência cicatrizadamente dessa influência ele está à parte é perigoso é perigoso meus irmãos pensarmos em categorias de crentes o que é cheio do Espírito o que é vazio do Espírito o que é mais ou menos mas efetivamente a Bíblia aponta que é dever de todo crente ser cheio do Espírito deixem-se encher do Espírito isso é ordem deixem-se encher do Espírito ser vazio do Espírito não é opção ser medíocre não é opção a habitação do Espírito em nós custou a morte e a ressurreição do Filho de Deus custou os pregos naquela cruz ele saiu daquele templo ele habita em você ele não habita em você dormindo ele habita em você para transformar sua vida para te mover em poder para a transformação do corpo de Cristo para proclamar o Evangelho para a gente que está indo para o inferno então sim não é olhar e falar não eu não preciso buscar o batismo com o Espírito porque Deus já me deu isso é verdade você não precisa buscar o batismo com o Espírito mas você precisa buscar sim a vida com Deus que você tem a vida que Jesus deu a vida eterna no sentido de experimentação dessa vida a vida abundante que Jesus prometeu você precisa sim lidar com seus pecados com seriedade não se acostumar com isso se submeter buscar ajuda se for necessário não dá para você ser frequentador de domingo na igreja você precisa olhar para o teu meio para onde você está para onde você está vivendo servir ao Senhor no poder do Espírito e olhar entender que Deus te deu dons como veremos atualmente que não são para te engrandecer mas são para servir a igreja e que quando você não serve o corpo sente eu fico deficiente quando você deixa de servir pessoa que está do seu lado fica deficiente quando você deixa de servir ela serve pior ela é menos edificada tem coisas que Deus poderia fazer na vida dela ele não vai fazer porque ele vai fazer por você é assim que o corpo sofre é assim que o corpo se alegra porque nós somos corpo de Cristo e ele nos fez dependentes uns dos outros de modo que intencionalmente o Espírito de Deus não quis dar a ninguém todos os dons para que para o seu crescimento espiritual preste atenção nisso para que para o seu crescimento espiritual você necessite de outras pessoas de modo que você não consiga passar daqui sem outras pessoas ele fez desse jeito ele quis que a coisa fosse diversa assim por isso ele nos deu os dons a concessão de capacidades ao crente para cooperar com a edificação da igreja de Cristo nós temos algumas em primeiro lugar nomenclaturas para definir dons espirituais na escritura primeira delas coisas espirituais espíritos manifestação do espírito dons dons ministérios efeitos e isso por si só já nos dá alguma clareza em primeiro lugar de que os dons são uma expressão da graça é Deus quem dá a gente pode buscar como Paulo fala sim mas é Deus quem dá ela é uma obra do espírito e não algo que o ser humano pode produzir ela é uma expressão de serviço ao corpo e ela age na vida do crente promovendo as condições para que ele sirva nós temos quatro listas de dons no novo testamento em romanos e primeira coríntios que são as maiores efésios e primeira pedra nessas listas nós temos profecia serviço ensino encorajamento contribuição liderança misericórdia sabedoria conhecimento fé curas milagres profecia discernimento línguas interpretação de línguas dons funcionais como apóstolos profetas evangelistas pastores mestres não pastores e mestres e primeira pedra a lista mais pequena e abrangente dons de falar e dons de servir quando a gente olha para essa lista meus irmãos a primeira coisa que a gente percebe veja são comunidades diferentes que essas cartas estão sendo escritas a gente percebe em primeiro lugar que muitos desses dons não se replicam quando esse indivíduo está falando para uma comunidade ele fala de um dons quando fala de outras ele fala de alguns dons e não cita aqueles quando fala de outros cita alguns que não aparecem em nenhuma das outras Pedro só fala falar e servir por outro lado alguns dons eles aparecem em praticamente todas as listas todas as listas tem alguma expressão de dom que refere-se ao serviço e ao ensino na igreja de modo que parece que isso necessita estar presente na vida da igreja Miller de Erickson pontua algo importante para a hermenêutica bíblica como um todo visto que nenhuma das quatro listas inclui todos os dons encontrados nas demais é bem provável que coletivamente elas não esgotem todos os dons do espírito o que isso significa dizer todas as listas do novo testamento seja de dons seja de pecado seja do fruto do espírito das obras da carne toda a lista que você vê no novo testamento ela nunca é exaustiva ela é sempre é situacional existe uma situação e para lidar com aquela situação existem esses itens dessa forma isso significa dizer que é possível que alguns dons que estejam acontecendo em um lugar não estejam acontecendo em outro como é possível que existam dons espirituais que aquelas pessoas estavam expressando e que não estejam registrados nessa lista como também é possível que como igreja tenhamos dons espirituais que não estão registrados na escritura vamos pensar por exemplo a capacidade impressionante de Charles Wesley de compor hinos a quantidade de hinos que ele compôs a qualidade a profundidade meus irmãos a promoção de edificação que essa pessoa promoveu para a igreja é imensa mas a gente não tem uma lista como essa um nome de dom espiritual como esse no geral meus irmãos o que é importante entender o espírito sabe o que a igreja precisa e ele dá para alguém ou para alguns algo que é aquilo que aquela igreja precisa pode estar nessa lista pode não estar nessa lista a ênfase é o espírito dá para promover a edificação o que isso significa dizer a gente tem um debate na teologia entre sensacionistas e continuistas sensacionistas dizem que os dons espirituais miraculosos eles não continuaram na história da igreja os continuistas dizem que não que eles continuaram se você olha o debate grosso ele é tão diria assim limitado que como é característico de teologia sistemática eu não sou um teólogo sistemático meu negócio é teologia bíblica mas efetivamente a teologia sistemática às vezes se fecha numa realidade que não percebe o escopo do progresso da revelação das intenções autorais e de como a coisa realmente acontece e nesse caso eu entendo que é assim então veja sempre existiu e continua existindo a necessidade do corpo de Cristo ser edificado então continua sendo necessário que dons espirituais sejam ministrados de modo que continua de modo que o Espírito de Deus continua a conceder dons para a igreja para que a igreja cresça para que o corpo se ajuste no entanto no progresso da revelação Deus concedeu dons para pessoas que tinham propósitos específicos e uma vez que essa necessidade não existe esses dons ao menos deixam de se tornar ordinários na vida da igreja deixam de se tornar comuns na vida da igreja ou simplesmente deixam de acompanhar a igreja ao longo da sua história então veja o que eu estou dizendo aqui dialogando com esse pessoal não é que houve um momento em que Deus falou aqui e acabou mas sim que houve um momento em que Deus cumpriu determinadas coisas e como Deus não dá dons simplesmente por dar ele dá dons com o propósito de edificar a igreja uma vez que aquilo não promove mais a edificação dentro da intenção de Deus aquilo deixa de possuir o seu distintivo e a sua necessidade que tipo de dons estão bastante associados e vamos ser breves aqui a esse tipo de coisa a gente vai explorar isso com maior cuidado mas em primeiro lugar línguas estranhas elas tinham um propósito de juízo de Deus contra os judeus como cumprimento de profecias de que o Senhor falaria com eles através de povos de outras línguas a Bíblia enfatiza isso no capítulo 2 de Atos a profecia e o profeta no novo testamento ele apresenta a autoridade de demonstrar o mistério de Deus à medida que a revelação não se encontra em posse da igreja curas no plural enquanto dom espiritual a capacidade do indivíduo de curar quando ele quer a hora que ele quer a luz de 1 Coríntios está diretamente associado com a validação da mensagem do Evangelho operação de milagres embora envolva cura cura é um milagre mas nem todo milagre é cura também aparece diretamente relacionado à operação do Evangelho no entanto à medida que se diz que determinadas coisas cessaram não significa dizer que essas coisas não podem acontecer eventualmente Deus pode conceder um dom para alguém temporário então Deus pode fazer um milagre por meio da sua vida pode ele é soberano ele faz o que ele quiser agora o Espírito Santo de Deus hoje de modo a edificar o corpo de Cristo vai ter operadores de milagre no meio do corpo de Cristo entendo que não Deus pode efetivamente conceder dons que tiveram seu cumprimento nos primeiros séculos ele pode porque ele é soberano ele faz o que ele quiser no entanto ao longo do progresso da revelação esses dons cumpriram o seu propósito deixa eu enfatizar dois dons aqui primeiro lugar línguas estranhas capacidade dada por Deus de se expressar em uma língua humana jamais estudada de modo a edificar o corpo de Cristo fornecer revelação promover o Evangelho de Deus e ser um sinal para o descrente olha que interessante sinal para o descrente tá meus irmãos no meu pentecostal normalmente línguas é um sinal para o crente de que ele foi batizado no espírito a Bíblia diz que as línguas são um sinal não para os crentes mas para os incrédulos sinal para os incrédulos porque é o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios pelo cumprimento da profecia por meio de homens de outras línguas por intermédio de lábios estrangeiros falaria esse povo então naquele momento quando alguém falava em línguas com o judeu ele entendia que ele estava fora da aliança ele entendia que o trem passou e ele não entrou era uma forma de juízo de Deus contra aqueles indivíduos uma coisa interessante é que normalmente as pessoas enfatizam que línguas é importante para a auto-edificação dessa pessoa e aí a pessoa tem que falar em línguas para se auto-edificar mas o ensino de Paulo em 1 Coríntios não é promover a auto-edificação de línguas é justamente questionar o aspecto de auto-edificação de línguas ao confrontá-lo com a profecia o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo mas o que profetiza edifica a igreja viver somente para si edificando a si mesmo não é bom não é o propósito do dom espiritual então não é para você olhar para isso e falar ah então eu preciso me edificar a mim mesmo com o dom que Deus me deu você imagina se eu tivesse dado essa aula na frente de um espelho que benefício teria você eu teria me edificado é uma das coisas formas que eu aprendo ficar falando na cabeça essas coisas aprenderia eu teria me edificado mas o que vocês teriam ganho edificar a si mesmo tem valor mas edificar a si mesmo não é o propósito do dom em 1 Coríntios 14 Paulo está questionando vocês estão dando muita importância para isso pouca importância para a profecia mas a profecia edifica línguas só edifica você por isso se você fala em línguas ore para que você possa interpretar para que os outros sejam edificados os dons não são para você os dons são para os outros então Paulo não está estabelecendo o ensino de edificar a si mesmo através de línguas ele está questionando a limitação de falar em línguas sem interpretar é isso que ele está fazendo aqui versículo 17 ele diz você dá bem graças mas o outro não é edificado ele pode ser relacionado a profecia se alguém falar fale dois ou três mas que haja intérprete se não tiver intérprete esteja calado na igreja fale consigo mesmo com Deus meus irmãos se temos visitantes alguém nesse contexto total respeito somos irmãos em Cristo mas se tem uma coisa que mais descumpre a bíblia é a prática de uma igreja pentecostal com línguas estranhas porque todo mundo fala e ninguém entende pode ser que alguém replique isso uma vez que se tenha continuidade dos dons sim uma vez eu vi uma entrevista com um ministro assembleano e colocaram esse texto para ele ele falou olha a gente entende no entanto a gente tem feito assim ao longo de 100 anos e Deus tem nos abençoado então veja se tornou uma tradição da igreja no entanto se é para ter esse é o jeito que a bíblia normatiza dois ou três com interpretação por quê? porque não é para todo mundo falar sem entender isso não promove edificação e o propósito do dom é edificar se não tem edificação tem alguma coisa errada se está usando o dom para aparecer se está usando o dom só por usar está errado dom é para edificar por que que línguas é tão comum em Corinto? Corinto é chamada de o paraíso do bêbado do céu do marinheiro e o inferno para uma mulher decente do marinheiro não do marinho caso alguém conheça algum marinho aí o inferno para uma mulher decente é um provérbio que tinha naquela época uma das palavras era o corintiano e zomai uma palavra que existia naquela época para descrever uma pessoa vagabunda uma pessoa que vivia uma vida alheia uma pessoa que não queria retidão que significa literalmente viver como um corinto era uma cidade portuária com gente vinda do mundo inteiro barco chegando várias línguas e havia uma familiaridade grande com o oráculo de Delfos que é provavelmente razão pela qual esses indivíduos enfatizavam isso pela vida progresso então veja línguas não era o problema línguas é dom do espírito mas esses indivíduos muito pela associação Delfos está ali há um dia e meio de caminhada e ele falava línguas com o povo e entregava profecias para o povo e essa pessoa está se convertendo na igreja isso acontece lá também por obra do espírito isso gera as dificuldades que aconteceram ali então faz sentido que essas pessoas anunciassem em outras línguas de modo como uma expressão do dom para edificação do corpo de Cristo ia ter gente na igreja que não falava a língua deles ia ter gente para proclamar Paulo inclusive fala isso a gente tem três minutos tá gente tá atrasada a sirene Paulo inclusive fala né se chega algum descrente ouve vocês falando assim quem que vai entender mas se você interpreta se você fala aí ele entende né então Corinto é uma cidade que com certeza línguas foi muito necessária para edificação da igreja e elas continuam eu diria como sinal para os judeus as línguas cumpriram seu papel a profecia foi cumprida como revelação as línguas não tem mais propósito uma vez que a igreja tem a escritura e não há espaço para novas revelações para anunciar o evangelho a história missionária documenta episódios legítimos de uma concessão temporária isso é interessante você lê livros missionários eventualmente o camarada foi evangelizar um povo deparou com outro povo que ele não estava preparado não estudava e ele proclama o povo entende e se converte Deus quis fazer então pode ser que algo assim aconteça ordinariamente não continua e de fato meus irmãos o sobrenatural nunca foi ordinário na vida da igreja inclusive no antigo testamento profecia e vou usar os nossos dois minutos capacidade dada por Deus para discernir os mistérios da fé e anunciar a revelação divina ela podia ser preditiva anunciar eventos futuros orientativa designando pessoas ou exortativa que é efetivamente o propósito da profecia edificar encorajar e consolar Thomas Scheiner articulando com os continuistas a base continuista para a profecia é o seguinte as profecias do novo testamento são diferentes das do antigo a profecia do antigo é infalível e revela a profecia do novo testamento pode falhar o profeta do novo testamento pode falhar então é diferente mas irmãos não tem como chegar nisso aqui não tem base nenhuma para dizer que o profeta do novo testamento é diferente aí o camarada vai dizer não é sim está vendo o novo testamento manda você julgar as profecias como é que você vai julgar a palavra de Deus Deuteronômio também manda julgar a profecia do profeta então não faz muito sentido isso daqui estou falando um pouco rápido por conta do tempo não estou com raiva do continuista não 1 Coríntios 2 diz que Deus estabeleceu primeiramente apóstolos depois profetas e mestres e ele também pergunta falam todos línguas? sinal que nem todos falavam Efésios nos diz que o propósito dos profetas e apóstolos era revelar mistério tinha um mistério que eles revelavam e esse mistério é o evangelho esse mistério é a igreja tudo que Deus está fazendo Efésios 2.20 diz que a igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos e profetas será que a igreja foi edificada em cima de alguém que pode errar? em cima de alguém que fala uma mensagem errada? ela foi edificada no fundamento dos apóstolos e profetas Efésios 4 nos diz que ele designou alguns para apóstolos e profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o propósito de aperfeiçoar os santos à luz desse texto nós vemos apóstolos e profetas cumprem sua missão à medida que apóstolos tem critérios claros precisa ter andado com Jesus e tudo mais e profetas discernem o mistério do evangelho como nós vimos nos versículos anteriores e ao discernirem os mistérios do evangelho eles tornam claro aquilo que está no coração da pessoa é o que 1 Coríntios 14 nos diz mas evangelistas e pastores mestres continuam sendo necessários para a igreja e olha que interessante evangelistas evangelizam com base na profecia e nos mistérios revelados por apóstolos e profetas então hoje evangelistas e pastores ainda se beneficiam do dom de profecia que foi dado a apóstolos e profetas nos dias da igreja primitiva John Stott diz na escritura um profeta não é em primeiro lugar uma pessoa que prediz o futuro nem alguém que comenta o cenário político nem um pregador avivado nem mesmo alguém que traz uma palavra de ânimo ele é a boca de Deus um instrumento de revelação nova parece que nesse sentido Paulo identifica apóstolos e profetas como os mais importantes de todos os harismata e é nesse sentido que devemos dizer que eles não existem mais na igreja hoje Deus não ensina mais a igreja através de revelação nova mas pela exposição da sua revelação que foi completada em Cristo e na Bíblia então veja a questão não é continuar ou não por ser línguas e profecia mas sim olhar progresso da revelação propósitos e cumprimentos não é ter porque eu quero ter mas sim o propósito disso dentro do corpo de Cristo termino com esses slides meus irmãos cuidado com isso que te digo e eu te digo cuidado com isso que te digo porque a minha vida embora sempre num contexto batista já andei muito com o pessoal do ex que te digo no passado e o que eu já vi de infrutiferalidade não sei se seria essa palavra mas de desgraça mesmo na vida das pessoas por isso e vejo isso ainda em parentes é terrível em primeiro lugar não é o meio ordinário de Deus falar nessa terra você nunca vai poder ter certeza se é Deus que está falando contigo a palavra de Deus te dá essa certeza esperar se cumprir cobra um preço muito alto história real uma mulher com marido abusivo sofrendo violência e não saindo desse casamento por uma profecia de que o casamento seria restaurado sofreu violência até não aguentar mais e o indivíduo resolveu sair o quanto que não se pagou por confiar em palavras de homens corre o risco de confiar sua vida na falibilidade humana meus irmãos olha Deus julga parêntese quando você não quer ouvir a Deus Deus deixa você ouvir o diabo é isso que o antigo testamento nos mostra lá quando os indivíduos estão querendo uma profecia da parte de Deus eles estão longe de Deus Deus reúne a assembleia celestial fala com os demônios qual o espírito de mentira vai lá na boca dos profetas falar e aí rapidamente um se voluntaria eu vou e Deus permite que um profeta anuncie por inspiração demoníaca a direção para o seu povo porque o seu povo não queria ouvir a palavra de Deus então se você quer correr atrás de revelação Deus vai deixar você viver por revelação e vai deixar você quebrar sua cara como expressão de juízo você já recebeu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade você já tem a palavra de Deus você não precisa de mediação humana você pode orar a Deus você é sacerdote diante de Deus e se alguém chegar para você e te trouxer uma palavra dizendo olha Deus falou que você vai morrer se você não fizer tal coisa ou Deus falou que você tem que sair do seu casamento ou Deus falou que você tem que mudar de emprego deixa eu te falar uma coisa Deus nunca vai cobrar você por ter rejeitado uma palavra supostamente vinda dele da boca de um ser humano para pegar-se a sua palavra mas ele vai fazer se o contrário for verdadeiro então se você recebeu uma palavra você está entendendo que isso ele não é o Deus que você conhece você não tem obrigação nenhuma de orientar sua vida por isso em nenhum momento Deus vai chegar para você você vai falar meu filho mas você não viu eu mandei o Joãozinho lá falar com você ele não vai fazer isso não é esse o ensino que nós temos na escritura Deus não vai te cobrar por rejeitar uma palavra vinda de lábios humanos em detrimento da palavra dele confie na palavra de Deus e como Lutero nos diz ainda que o ensino faça chover milagres todos os dias se ele não estiver de acordo com as escrituras ele deve ser rejeitado confie na palavra de Deus e você vai andar em segurança Deus abençoe meus irmãos um excelente domingo o Senhor está conosco então nem vou orar aqui por conta do horário nos recursos tem mais coisa lá tá gente quem quiser slides tem outras coisinhas lá também